MB Divulgações, ou Moral da Bahia Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas o que ela passou Sem nada saber Quando viu lá o amor Correia foi viver Mas se eu fosse capinteiro E você é princesa Eu sem dinheiro Você com nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Se eu vá queira abençoar por Deus Já fiz a vinha do vaque E fui chegando em teclas No meu ponto de fadas Um capinteiro Sozinho e sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas o que ela passou Sem nada saber Quando viu lá o amor Com ele foi viver E se eu fosse capinteiro E se eu fosse capinteiro Você é princesa Eu sem dinheiro Eu sem dinheiro Você com nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Arnaldo Gravações De Nazaré do Piauí E essa é a mesma composição Do vaqueiro abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro Eu busquei Uma pessoa muito melhor que você E no final de tudo É que eu vim perceber Não acho mais nenhuma Igual a ela Foi muito bom Deixar você sair Por falta de opção Mas você ainda mora Dentro do meu coração Quebrei a cara E agora estou chorando Tentei fazer amor com outra E só me dei mal Só você que faz gostoso E é diferente Você é diferente É diferente das igual Tentei fazer amor com outra E só me dei mal Só você que faz gostoso E é diferente Você é diferente É diferente das igual Eu busquei Uma pessoa muito melhor que você E no final de tudo E no final de tudo É que eu vim perceber Não acho mais nenhuma Uma igual a ela Foi bom Deixar você sair Por falta de opção Mas você ainda mora Dentro do meu coração Quebrei a cara E agora estou chorando Tentei fazer amor com outra E só me dei mal E só me dei mal Só você que faz gostoso E é diferente Você é diferente É diferente das igual Eu tentei fazer amor com outra E só me dei mal Só você que faz gostoso E é diferente Você é diferente É diferente das igual Eu tentei fazer amor com outra Eu tentei fazer amor com outra E só me dei mal Só você que faz gostoso E é diferente Você é diferente É diferente das igual E essa é pra tocar no seu paredão E é pra encender gravando tudo ao vivo Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Beijando o outro e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já pensei a gata que eu tava Eu vim aqui, põe pra beber e passar E botou solteiro na Nike Você tá batendo muito mais seu grave Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo sem beijar Eu bebo sem beijar Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo sem beijar 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 Enquanto o paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo sem beijar Eu bebo sem beijar Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo sem beijar Eu bebo sem beijar E seu batom de cereja Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo sem beijar Eu bebo sem beijar Se conseguiu Você podia ter caprichado menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá Hoje eu dei pra você tudo Tudo que eu tinha pra dar e tudo que adiantou nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é café ainda É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena E se eu não conseguir abençoar por Deus Que é a pisadinha do aqui O que foi o beijo das maquilladas Você podia ter caprichado menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá Porque eu dei pra você tudo Tudo que eu tinha pra dar e tudo que adiantou nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é café ainda Não é café ainda É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena E olha a pisadinha do aquele nego doido O pipoco das maquilladas E puxa dando teclas Só você Volta beber Meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta a beber Volta neném Senão com você não vai ser ninguém Arnaldo Gravações de Nazaré do Piauí E o seu vaqueiro abençoa todos E a pisadinha do vaqueiro Só você Só você O meu coração querer Volta beber Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta a beber Volta neném Senão com você não vai ser ninguém Eu tô com saudades Naquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Volta bebê Volta neném Eu tô com saudades Naquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Senão com você não vai ser ninguém A da Pê Estúdio Gravando tudo ao vivo E essa pisadinha andou aqui Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu E nunca pare, nunca peste, nunca diga não Nunca perca a razão Com esse amor Que é todo dia o seu Ou esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva a loucura Me faz sonhar, enlouqueceu Você pra me dar o meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva a loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você pra me dar o meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu E nunca pare, nunca peste, nunca diga não Nunca perca a razão Nunca perca a razão Ou esse amor Que é todo dia o seu Ou esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva a loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você pra me dar o meu céu Você pra me dar o meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva a loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você pra me dar o meu céu Ai, 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 vem me dar prazer E puxa a bala no teto O nome dele é Vicente Guetta Aleu parceiro Andressa Oliveira Aleu parceiro Lato e Rocha Tamo junto, hein! E essa é mais um do Rocha Abençoado por Deus É a pisa rio do Rocha Já são quase me a noite Meu celular vibrando Tocando sem parar Da notificação na tela Uma mensagem Olhamos onde você está Foi você que terminou comigo E agora quer o meu perdão Esse é esse passado É passado Quer saber aonde Eu tô ativa a localização Me localiza aí Pesquisando o GPS Eu tô no quarto de motel Curtindo o passe Localiza aí Quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta No motel fazendo amor Me localiza aí Pesquisando o GPS Eu tô no quarto de motel Curtindo o passe Localiza aí Quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta No motel fazendo amor O seu vaqueiro abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro Alô meu parceiro André Soliveira Alô meu parceiro Getúlio Rocha E puxa tudo em teclas Arnaldo Gravações De Nazaré do Piauí Hoje já são quase meia-noite Meu celular vibrando Tocando sem parar Com a notificação na tela Uma mensagem Oi amor Onde você está? Foi você que terminou comigo E agora quer o meu perdão Esse é esse passado É passado Quer saber aonde Eu tô ativa a localização Me localiza aí Pesquisando o GPS Eu tô no quarto de motel Curtindo o passe Localiza aí Quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta No motel fazendo amor Me localiza aí Pesquisando o GPS Eu tô no quarto de motel Curtindo o passe Localiza aí Quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta No motel fazendo amor Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, 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 alô 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 E só vai querer abençoar por Deus a pisadinha do vaqueiro Você tá achando que eu sou chiclete Mas fica agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Estou repetendo a situação Quem mandou escolher a pá e o palidão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Eu vou botar pra gerar E puxa da noite eu vou pro rolê Isso, eu vou quero abençoar por Deus Já pisadinho do aqui Falando de amor Não é segredo pra ninguém Que o meu coração tá judeado Entenda que ainda sou por alguém Mas você tá fazendo bem danado Você podia estar com alguém Que não tivesse sofrido Que eu sofri Você podia estar com alguém Livre e desimpedido Mas se aceitou assim Já escolheu ficar comigo Só que peço pra esperar mais um pouquinho Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Não me ame, não me ame ainda Arnaldo Gravações de Nazaré do Piauí Se é pra falar de amor a gente fala Não é segredo pra ninguém Que o meu coração tá judeado Entenda que ainda sou por alguém Mas você tá fazendo bem danado Você podia estar com alguém Que não tivesse sofrido Que eu sofri Você podia estar com alguém Livre e desimpedido Mas se aceitou assim Já escolheu ficar comigo Só que peço pra esperar mais um pouquinho Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Deixa eu entender Alô, FB, profissional, tamo junto, misturado, hein Alô, Cássio Raimundo Canal Fica Ligado E puxa, Dona Etega Alô, minha galera Não se chama ladinha Tamo junto, misturado Esse é o vaqueiro abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro O pipoco das vaquejadas Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou Se arrependeu e quer voltar Em se conformando, não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Chama E puxa, Dona Etega O nome dele é Vicente Guita Vamos junto, hein Vamos junto Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou Me abandonou Se arrependeu e quer voltar Em se conformando, não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Canal, fica ligado em um garçom, estamos juntos, hein O EVC desgrabando tudo ao vivo Não quero mais o amor de duas horas, quero um amor pra vida inteira Vou levando-se embora, hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser, eu pago o preço que for Pra ter exclusivo o seu amor Vou tirar você daqui, hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial, você vai ser minha rapariga oficial Eu vou tirar você daqui, hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial, você vai ser minha rapariga oficial Entra no caído a chão E puxa a dona e teclas Não quero mais o amor de duas horas, quero um amor pra vida inteira Vou levar você embora, hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser, eu pago o preço que for Pra ter exclusivo o seu amor Vou tirar você daqui, hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial, você vai ser minha rapariga oficial Eu vou tirar você daqui, hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial, você vai ser minha rapariga oficial Eu vou tirar você daqui, hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial, você vai ser minha rapariga oficial Eu vou tirar você daqui, hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial, você vai ser minha rapariga oficial Entra no caído a chão Canal fica ligado, divulgações, tamo junto hein, tamo junto Alô, Matheus Jardim HB Studio HB Studio DRAVANDO FITUL Me fala como é que não recai Com a mensagem de um ex-amor O sentimento se sobressai Meu coração não sabe digitar E a mão ainda tremeu pra atrapalhar Dias que eu sei, mas eu tô doido pra lembrar Babé, bané, eu também tô Então bora fazer amor Então bora fazer amor Babé, bané, eu também tô Então bora fazer amor Amanhã a gente esquece o pior E seu vaqueiro abençoa por Deus E a pisadinha do vaqueiro E puxa dano e tecla E o coração não sabe digitar E a mão ainda tremeu pra atrapalhar Que eu esqueci, mas eu tô doido pra lembrar Babé, bané, eu também tô Então bora fazer amor Então bora fazer amor Babé, bané, eu também tô Então bora fazer amor Então bora fazer amor Babé, bané, eu também tô Então bora fazer amor Babé, bané, eu também tô Babé, bané, eu também tô Então bora fazer amor Amanhã a gente esquece o pior Que eu esqueci, mas eu esqueci E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido O pipo das vaquejadas Você pode me ouvir Tenho tanto a dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade em nome sou eu Meu coração ainda é teu Meu coração ainda é teu E se foi ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Arnaldo Gravações de Nazaré do Piauí Pisa pisada no maqueiro pivoco das maquejadas E puxa agora em pedras Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E essa pesadinha do raqueiro O pipa, todas as vaquejadas Desde aquele dia que eu te vi Cê não me sai do meu pensamento Que pena que cê é comprometido E eu não quero causar um desconforto no seu relacionamento Esse cara é mito da Playboy Brancão de luxo, dinheiro de carrão Fiquei sabendo da boca do povo Que ele te maltrate e não te ama não Se quer ficar comigo, fica no sigilo A gente faz amor escondido pra ninguém saber Se quiser romance, com causa oficial Casamos na igreja, Deus ponto final Se quer ficar comigo, fica no sigilo A gente faz amor escondido pra ninguém saber Se quiser romance, com causa oficial Casamos na igreja, Deus ponto final E essa é mais uma da fábrica de hit Na pesadinha do raqueiro Desde aquele dia que eu te vi Cê não me sai do meu pensamento Que pena que cê é comprometido E eu não quero causar um desconforto no seu relacionamento Esse cara é mito da Playboy Tem carro de luxo, dinheiro de carrão Fiquei sabendo da boca do povo Que ele te maltrate e não te ama não Se quer ficar comigo, fica no sigilo A gente faz amor escondido pra ninguém saber Se quiser romance, com causa oficial Casamos na igreja, Deus ponto final Se quer ficar comigo, fica no sigilo A gente faz amor escondido pra ninguém saber Se quiser romance, com causa oficial Casamos na igreja, Deus ponto final A gente faz amor escondido pra ninguém saber Isso, é o vaqueiro abençoado, oh Deus E a pesadinha do vaqueiro O pivoco das vaquejadas Como é que tu me apareces do nada Toda hora que eu tava de boas Vem de novo falando comigo Fazendo difícil pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado Não tem chance de de novo a gente acontecer Vai daí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor Ou não me chama, não, senão eu vou Não me chama, não, senão eu vou Já te esqueci Só me faz um favor Ou não me chama, não, senão eu vou Não me chama, não, senão eu vou Se é o vaqueiro abençoado, oh Deus Eu fiz a via do vaqueiro Como é que tu me apareces do nada Toda hora que eu tava de boas Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado Não tem chance de de novo a gente acontecer Vai daí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor Ou não me chama, não, senão eu vou Ou não me chama, não, senão eu vou Eu já te esqueci Só me faz um favor Ou não me chama, não, senão eu vou Ou não me chama, não, senão eu vou Alô, Tassil Daimundo O empresário do mundo da pisadinha do vaqueiro Alô, F. Trações Arnaldo Gravações De Nazaré do Piauí Esse é o vaqueiro, abençoar com Deus É a pisadinha do vaqueiro Para a hora de ficar mandando eu arrumar outra pessoa Não faz isso, não Não manda eu beijar outra boca, não Porque se eu fizer isso você vai sofrer Vai que eu gosto, começa a te esquecer Ou vai se arrepender Vai se arrepender Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você E se não quiser outra vai me querer Se é o vaqueiro, abençoar com Deus É a pisadinha do vaqueiro Puxa dano em teclas Para a hora de ficar mandando eu arrumar outra pessoa Não faz isso, não Não manda eu beijar outra boca, não Porque se eu fizer isso você vai sofrer Como é que eu gosto, começa a te esquecer Ou vai se arrepender Vai se arrepender Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você E se não quiser outra vai me querer E essa é mais uma da fábrica de hit Na pisadinha do vaqueiro Olha só dentro aí, menino Hoje tem bolão de vaqueijada E convidei a mulherada pra sair comigo Batei dão grau na minha sabreira cross E na caçamba da pica tem cerveja ou esfregilo Hoje tem bolão de vaqueijada E convidei a mulherada pra sair comigo Batei dão grau na minha sabreira cross E na caçamba da pica tem cerveja ou esfregilo Hoje vai ter desmantelo Todo mundo vai ver em brigo O motel que manda é nós A nega tudo beba no ano a sabreira cross Hoje vai ter desmantelo Todo mundo vai ver em brigo O motel que manda é nós A nega tudo beba no ano a sabreira cross Arnaldo grau na pica tem cerveja ou esfregilo Hoje tem bolão de vaqueijada E convidei a mulherada pra sair comigo A nega tudo beba no ano a sabreira cross E na caçamba da pica tem cerveja ou esfregilo Hoje tem bolão de vaqueijada E convidei a mulherada pra sair comigo Batei dão grau na minha sabreira cross E na caçamba da pica tem cerveja ou esfregilo Hoje vai ter desmantelo Hoje vai ter desmantelo Todo mundo vai ver em brigo O motel que manda é nós A nega tudo beba no ano a sabreira cross Alô minha galera da Bahia Alô minha galera de centro, Pernambuco Alô minha galera de jardim, tamo junto, hein Alô minha galera de Parambu Apisadinho do vaqueiro E olha a pisadinho do vaqueiro negro doido O pipoco da saqueijada E puxa cani teclas Já não vejo além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Agora estou aqui, chorando largado Sem o seu amor, coração machucado Mas tenho que entender Já que tu não me quis Vou procurar alguém Que me faça feliz Agora estou aqui, chorando largado Sem o seu amor, coração machucado Mas tenho que entender Já que tu não me quis Vou procurar alguém Que me faça feliz Já não vejo além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão O S.B.C.D. gravando tudo ao vivo E o S.A.P. Já não vejo além dos teus olhos Já não vejo além dos teus olhos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Agora estou aqui, chorando largado Sem o seu amor, coração machucado Mas tenho que entender Já que tu não me quis Vou procurar alguém que me faça feliz Agora estou aqui, chorando largado Sem o seu amor, coração machucado Mas tenho que entender Já que tu não me quis Vou procurar alguém que me faça feliz Já não vejo além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão E não passaram de ilusão E não passaram de ilusão Já não vejo além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Alô minha galera de Bahia Alô minha galera de Parambu Tamo junto hein E olha a pesadinha do vaqueiro Meu Deus Meu Deus O que falta das vaquejadas Tem que ter um vaqueiro apaixonado Que não montou seu caralho Já tem mais de um mês E pensa num cara que tá bebendo Desesperado Sofrendo por causa da ex Alô senhor garçom Bote mais uma dose Que hoje eu vou beber até cair no chão Alô senhor garçom Se eu cair me deixo aqui Bebendo e chorando nessa solidão Eu tô bebendo e tô Eu tô ruído e tô Eu tô chorando Eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo e tô Apaixonado e tô Bebendo e chorando Porque ela me deixou Eu tô bebendo e tô Eu tô ruído e tô Eu tô chorando, eu tô sofrendo por amor, eu tô sofrendo, tô apaixonado, tô Bebendo chorando porque ela me deixou Bebendo num rocker apaixonado que não monta o seu cavalo já tem mais de um mês E pense num cara que tá bebendo desesperado, sofrendo por causa da ex Alô senhor garçom, bote mais uma dose que hoje eu vou beber até cair no chão Alô senhor garçom, se eu cair me deixa aqui bebendo chorando nessa solidão Eu tô bebendo, tô, eu tô roendo, tô, eu tô chorando, tô Eu tô sofrendo por amor, eu tô sofrendo, tô, apaixonado, tô Bebendo chorando porque ela me deixou Eu tô bebendo, tô, eu tô roendo, tô, eu tô chorando, tô Eu tô sofrendo por amor, eu tô sofrendo, tô, apaixonado, tô Bebendo chorando porque ela me deixou E olha a pisadinha do aquele negro doido, doido, doido O pipoca com as vaquejadas É pra tocar no seu paridão O seu vaqueiro abençoa por Deus E a pisadinha do vaqueiro E olha só você de novo, mandando mensagem aqui no meu direct É esse seu texto ensaiado, é só papo furado, cadeia de piriguete Mas o pior é que cê joga sujo e toda vez eu caio da sua sedução A carne é fraca e eu não resisto Quando ela manda no desenfural e fala que sou teu moção A piriguete finge que me ama A piriguete mete só pra iludir A piriguete carro, casa, dinheiro e terreno Tudo por causa de ter A piriguete finge que me ama A piriguete mete só pra iludir A piriguete carro, casa, dinheiro e terreno Tudo por causa de ter E olha só você de novo, mandando mensagem Já que no meu direct É esse seu texto ensaiado, é só papo furado, cadeia de piriguete Mas o pior é que cê joga sujo e toda vez eu caio da sua sedução A carne é fraca e eu não resisto Quando ela manda no desenfural e fala que sou teu moção A piriguete finge que me ama A piriguete mete só pra iludir A piriguete carro, casa, dinheiro e terreno Tudo por causa de ter A piriguete finge que me ama A piriguete mete só pra iludir A piriguete carro, casa, dinheiro e terreno Tudo por causa de ter Alê o parceiro Santé, cê Deus, tamo junto, hein Alê o parceiro Natão, cê Deus Alê o parceiro Júnior Monteiro, tamo junto, tamo junto Menino sei que o vaqueiro tem essa fama de ser um brutal Menino eu sei que sou da roça Minhas mãos são grossas Mas também eu tenho um coração Me dê uma chance Deixa eu te mostrar Que vaqueiro também ama Que vaqueiro também sabe amar Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores Menino eu sei que o vaqueiro tem essa fama de ser um brutão Menino eu sei que sou da roça Minhas mãos são grossas Mas também eu tenho um coração Me dê uma chance Me dê uma chance Deixa eu te mostrar Que vaqueiro também ama Que vaqueiro também sabe amar Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores E eu só pisadinho no vaqueiro No vaqueiro Parabéns, fúdio gravando tudo ao vivo E essa é mais ando vaqueiro abençoado por Deus Recaída de você Por favor Olha minha mensagem Vê se visualiza Ontem à noite eu não dormi Sofri com recaída Recaída de você Você tá mexendo comigo Desde que ele fica no site do meu pensamento Pensando em você aqui no barbendo Se não me responder Se não me responder Eu vou me acabar Dá mais uma chance Pra esse vaqueiro Que só quer te amar Valendo retorna A minha mensagem Vem E pensa direito Lembrar do meu amor E daquele meu bem Por favor Olha minha mensagem Vem se visualiza Ontem à noite eu não dormi Sofri com recaída Recaída de você Você tá mexendo Você tá mexendo comigo Veja que ele fica Não sai do meu pensamento Pensando em você Aqui no barbendo Se não me responder Eu vou me acabar Dá mais uma chance Dá mais uma chance Pra esse vaqueiro Que só quer te amar Valendo retorna A minha mensagem E pensa direito Lembrar do meu amor E daquele meu bem E pensa direito Mais uma chance Pra esse vaqueiro Que só quer te amar Valendo retorna Valendo retorna A minha mensagem E pensa direito Lembrar do meu amor E daquele meu bem É pra tocar no seu palidão E olha a pisadinha do vaqueiro negro O pipoco das aqueijadas E essa é mais uma nossa hein Eu venho da roça Tem uma fala grossa Mas ela gosta da minha pegada Tem um jeito bruto Me chamam de matuto E na cama eu faço ela me amar O meu chapéu de palha Não nega minha olhe Eu sou raqueiro E boto o boi no chão E quando eu bata cem E vou pro caminhão Ela sabe quer fazer amor Em cima do meu colchão Ela gosta de fazer amor comigo No caminhão Eu faço ela gemer Tapa na bunda E mordida no pescoço Raqueiro também dá muito prazer E ela gosta de fazer amor comigo No caminhão Eu faço ela gemer Tapa na bunda E mordida no pescoço Raqueiro também dá muito prazer E essa é mais uma nossa hein Laqueiro também dá prazer Arnaldo Gravações De Nazaré do Piauí E puxa a Dona e Teca Eu venho da roça Tenho uma faladrossa Mas ela gosta da minha pegada Tem jeito bruto Me chamam de matuto E na cama eu faço ela me amar O meu chapéu de palha Não nega minha origem Eu sou raqueiro e boto o boi no chão E quando eu boto a cem E vou pro caminhão Ela sobe e quer fazer amor Em cima do meu paixão Ela gosta de fazer amor comigo No caminhão Eu faço ela gemer Tapa na bunda E mordida no pescoço Raqueiro também dá muito prazer E ela gosta de fazer amor comigo No caminhão eu faço ela gemer Tapa na bunda e mordida no pescoço Raqueiro também dá muito prazer Alô minha galera de Bahia E salva queira abençoar Cordeiro de rapizadinho do vaqueiro Alô meu parceiro Jair Eu sou Angelina Angelina Escorra Estamos juntos hein Estamos juntos hein Tô aqui sofrendo na solidão Sem você e todo eu fiz Olha pra mim ta fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A Bíblia é negojosa, ela é profissão demais Ela vem me ser luzindo, é bola sentada pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada, diferente Mexe até com a tua mente, com ela é chapa quem? Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Tô aqui sofrendo na puridão, sem você tá difícil olhar pra mim, não pode eu não Tô aqui sofrendo na puridão, sem você tá difícil olhar pra mim, não pode eu não Achei que poderia tirá-la do cabaré A mulher é gostosa, ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, é bala, senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada, diferente Mexe até com a tua mente, com ela é chapa quem? Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga, com você é mais gostoso O céu vaqueiro abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro Vai achando que é fácil Vou viver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando que vou Tocar o meu beijo Tocar o meu beijo Tocar o meu beijo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Vou falar que eu odeio tirando sua roupa Mas em quatro paredes, no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Se a vaqueira abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro Ô musicão Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que eu odeio tirando sua roupa Mas em quatro paredes, no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio e tirando sua roupa Mas em quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio e tirando sua roupa Mas em quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio e tirando sua roupa Mas em quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir o Eu Te Amo por Segundo Por Segundo Por Segundo Ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí porque tu tem no coração Baby, eu não tô nada de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar pra me ver lá no centro Vamos para a praia, toma calda e um litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Eu só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Todos os desencontros acabam com outros Pensando na gente que toque louco Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você tá com amor e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Meta um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você tá com amor e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Meta um bloco e dá um fora Que vai expulsando ele logo do coração Se você tá com amor e vira minha vaqueira O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que toque louco Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você tá com amor e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Meta um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você tá com amor e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Meta um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Música E essa é mais uma da fábrica de rites Da pisadinho do Raquel Arnaldo Gravações de Nazaré do Piauí Música Essa foto que você puxou Vejo no seu semblante que você mudou E não está nada feliz com seu novo amor Eu sei que você sente saudade de mim Que ainda me ama e não quer assumir Mas o seu orgulho bobo Que faz ficar forte pra não recair A publicação que você fez É ruim direta pra mim eu sei Mas ninguém faz gostoso ou igual O amor que a gente fez A publicação que você fez É ruim direta pra mim eu sei Mas ninguém faz gostoso ou igual O amor que a gente fez E puxando em teclas O seu vaqueiro abençoa por Deus E a pisadinha do vaqueiro Música Essa foto que você puxou Vejo no seu semblante que você mudou E não está nada feliz com seu novo amor Eu sei que você sente saudade de mim E ainda me ama e não quer assumir Mas o seu orgulho bobo Que faz ficar forte pra não recair A publicação que você fez É ruim direta pra mim eu sei Mas ninguém faz gostoso ou igual O amor que a gente fez E a publicação que você fez É ruim direta pra mim eu sei Mas ninguém faz gostoso ou igual O amor que a gente fez Música Música HB Estúdio Gravando tudo ao vivo É pra tocar no paredão Música Música Canal JTV Clip Tamo junto hein Tamo junto Alô minha galera de jardim Minha galera de cedro Pernambuco Música 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 Outra vez você Atrasando a tentativa Esqueça-me Música 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 Esqueça-me Música 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 Festa Música 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 Feito uma casinha simples em cima da serra, pra nós dois morar, um arreiro na varanda e o lençol do cedo, pra nós se deitar, em frente à natureza, onde os passarinhos vão te acordar, um jardim de flores lindas, enfeitão, se deitar, em frente à natureza onde os passarinhos vão te acordar, um jardim de flores lindas, o enfeitão, o jardim dos zinés, fias e música Seu dia pra você sonhar Vem minha morena Vem morar comigo Vem meu amor Eu quero ser o seu marido Vem minha morena Vem minha princesa Eu e você O amor e a natureza Fez uma casinha simples Em cima da serra Pra nós dois morar Uma rede na varanda E um lençol de seda Pra nós se deitar Entre a natureza Onde os passarinhos vão te acordar Um jardim de flores lindas Enfeitar um seu dia Pra você sonhar Vem minha morena Vem morar comigo Vem meu amor Eu quero ser o seu marido Vem minha morena Vem minha princesa Eu e você O amor e a natureza Alô, calcinha do Raimundo Empresário Dono da pisadinha no vaqueiro Tamo junto, hein? Tamo junto E essa pisadinha no vaqueiro O meu amor e a natureza O meu amor e a natureza Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as minhas confusões Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar Com o café estreito Pra se agarravar Que o sentimento nasce Cresce e acabe E o tempo vai passando E o vento leva tudo Maldonviro e louca Que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E aí Eu já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Se é o vaqueira benção É a pisadinha do vaqueiro Em nome de AFP Prações Tamo junto, hein O EBC Deus gravando tudo ao vivo Vai me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Ou recitar as suas ligações Eu tô perdendo o tempo Eu tô perdendo o tempo O tempo deu Te esperando aqui Nesse sofá Eu conto as horas Pra te encontrar O papel é estreito Eu sigo a barra O sentimento nasce Cresce e acabe O tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvido em nunca Que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô em demora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E aí Eu já disse o que eu tinha pra dizer Já tô em demora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E olha a pisadinha do Que eu tenho doido O pipapo das maquejadas Olha o playboy do mato aí, menino Xamana Desculpa, senhor doutor Mas moro na fazenda A vida da cidade Para mim não vale a pena Muita poloizão E barulho de carro Aqui eu só escuto O cantar do galo É foda de manhã A família sorrindo E o gato errando O cachorro latindo A minha vida é simples Mas tem felicidade Eu não troco a minha vida Pela vida da cidade Eu sou o playboy do mato Ah, que canção A onda agora é playboy do mato, hein A pisadinha do vaqueiro E vou chegando em teclas Desculpa, senhor doutor Desculpa, seu doutor Mas moro na fazenda A vida da cidade Para mim não vale a pena Muita poloizão E barulho de carro Aqui eu só escuto O cantar do galo Acorda de manhã A família sorrindo O gato errando O cachorro latindo A minha vida é simples Mas tem felicidade E eu não troco a minha vida Pela vida da cidade Eu sou o playboy do mato Não vivo na cidade Aqui é onde mora a felicidade Só ando a cabala Aqui não tem poluição A minha vida é Correvo e botar no chão Eu sou o playboy do mato E eu não vivo na cidade Aqui é onde mora a felicidade Só ando a cabala Aqui não tem poluição A minha vida é Correvo e botar no chão Arnaldo Gravações De Nazaré do Piauí Se eu vá quer ver Sua coisa de a pisadinha Não vai queirinha não Vem dessa, vem trabalhando Representando Eu sou o playboy O que ajeitei Fecha de gato, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem, fecha de gato, hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Eu já organizei minha galera, hoje é sem limite Já preparei o frizz e parra no meu caminhão O traje de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão E as gatas bebem, descem até o chão E viram o litro, dançando um corrazinho Mas tem boi no chão, sabe o poeirão Uma pegada boa, só pra estar assim Hoje tem, fecha de gato, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem, fecha de gato, hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Hoje tem, fecha de gato, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem, fecha de gato, hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Esse é o vaqueiro abençoado por Deus e a pisadinha do vaqueiro E por jogando em teclas Hoje eu organizei minha galeta Hoje eu sem limite, já preparei o fiz e parra no meu caminhão O traje de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão E as cantas bebem, dançam até o chão E viram litro, dançando um porrozinho Batendo boi, dançando um poeirão Uma pegada boa, só pra estar assim Hoje tem, fecha de gato, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem, fecha de gato, hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Hoje tem, fecha de gato, paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem, fecha de gato, hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado O nome dele é Vicente Guilherme, tá? Tamo junto, hein? O Leste, o ICD, a voz do mundo ao vivo É que tem traduções Eu conheci uma lovinha pela internet O nome dela é Dona, é uma tremenda peregrã Chamei ela pra sair, ela veio falar de amor Na pegada do vaqueiro, a novinha se apaixonou Eu conheci uma novinha pela internet O nome dela é Dona, é uma tremenda peregrã Chamei ela pra sair, ela veio falar de amor Na pegada do vaqueiro, a novinha se apaixonou Ela virou, quicou, sentou, gostou Na pegada do vaqueiro, a novinha se apaixonou Ela virou, quicou, sentou, gostou Na pegada do vaqueiro, a novinha se apaixonou Eu conheci uma novinha pela internet O nome dela é Dona, é uma tremenda peregrã Chamei ela pra sair, ela veio falar de amor Na pegada do vaqueiro, a novinha se apaixonou Eu conheci uma novinha pela internet O nome dela é Dona, é uma tremenda peregrã Chamei ela pra sair, ela veio falar de amor Na pegada do vaqueiro, a novinha se apaixonou Ela virou, quicou, sentou, gostou Na pegada do vaqueiro, a novinha se apaixonou Ela virou, quicou, sentou, gostou Na pegada do vaqueiro, a novinha se apaixonou O ABCD gravando tudo ao vivo, tamo junto, hein A pegada do vaqueiro, a novinha se apaixonou 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto